Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Minuto 6XOL e nós estamos falando sobre as habilidades dos jogadores. Existe uma habilidade que é o poder de planejamento, um sentido posicional refinado que muitos jogadores têm. Por exemplo, Kramnik, Karpov, Petrocian, lá atrás por exemplo, Capablanca, eram jogadores muito técnicos, Butivnik, e o sentido posicional era o forte deles. É claro que para ser campeão mundial tem que ter muitas qualidades, mas algumas qualidades se sobressaem. E esses jogadores o que mais sobressaem era exatamente essa qualidade do sentido posicional, um sentido muito estratégico das posições. Então os jogadores que têm essa facilidade estratégica devem buscar em suas posições linhas mais calmas, linhas mais tranquilas, aberturas por exemplo, mais confianquetos, aquelas aberturas que demoram um pouco mais as peças a entrar em choque umas com as outras. E isso vai favorecer então o seu jogo mais estratégico. É isso, se você quiser, se você puder, deixe aí uma pergunta para o nosso canal, que brevemente a gente faz um vídeo sobre ela.